Você que comprou aí o A55, 256GB, tem outros menores também, serve para os outros também. Olha só que legal, como que faz para colocar o chip nesse danadinho, chip, cartão de memória e tudo mais. Você vai fazer o seguinte, olha só, olhando de frente para o aparelho, aparelho muito bonito aí, que acabamento da hora. De frente para o aparelho, na parte de cima, beleza? Muito cuidado para não se confundir, tem um furinho do lado direito aqui e o outro furinho do lado esquerdo. Embaixo também tem furinho aqui, não vem ao caso, beleza? É olhando de frente para ele, na parte de cima, você vai pegar a chavinha, pode ser a chavinha que vem com ele ou um brinco, caso você tenha um brinco aí. Vai colocar aqui no furinho, olha só, e vai apertar, beleza? Não é para futricar não, é apertar, apertou, ele vai pular para fora, olha só que bacana. Você vai puxar aqui com a unha e a gavetinha do chip, e é isso aí. Quantos cartões de memória dá para pôr? Um cartão de memória só, beleza? Você vai colocar ele desse lado aqui, deixa eu ver se o foco funciona. Funciona, foco. Está aqui, aqui você pode pôr um cartão de memória, deixa eu ver se eu tenho um para mostrar como que funciona. Cadê meus cartões de memória daqui? Achei um cartãozinho de memória. Você vai vir e vai colocar ele dessa forma aqui, olha, opa, com os contatos voltados para cima, você vai encaixar, e aí do outro lado você vai colocar o chip, beleza? Lembrando que o chip tem um chanfro nele aqui, olha só. Você vai encaixar ele certinho, e pronto, cartão de memória e chip no aparelho. Ah, não, mas eu não quero colocar o cartão de memória, eu quero dois chips. Você é obrigado a eliminar o cartão de memória, e aí você vem com um chip, olha aí, peguei mais um chip aqui, e coloca. Detalhe, tem um desenho aqui, tá bom, do chip aqui, que o chanfro é voltado para a ponta dele, olha. Encaixou, dois chips, já posso colocar aqui no celular de volta. Nota, detalhe, tem posição, olha, nota que a gavetinha do chip tem um furinho, então furinho com furinho, encaixou, apertou, já era aí, olha, faceando novamente. Só usar seu celular aí, esse é o A55, gostou desse vídeo? Ajudei você aí, olha, dá aquele joinha, se inscreve no nosso canal, até o próximo vídeo. Se quiser saber mais sobre ele, deixa um comentário aí embaixo. Valeu! Tchau, tchau!